Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Grand Angels Medível, pessoal, desistir aqui, fiquem off. Bastante tempo procurando um lugar pra colocar a cidade, mas não consigo achar nenhum que tenha vinho. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um trader extra pra buscar vinho de algum outro lugar, que vai ter que abastecer todas essas cidades. Fazer o quê? Por sorte ali, Alicante tem um porto, então talvez a gente consiga fazer alguma coisa. O que você quer, Fih? Bom dia. Eu vejo que você já ouviu. Fih, cara. Que é agora a comida? Vamos! Não espalhe-me. É só se preparar porque a gente não sabe se vai ter treta logo logo. Mercenário. Fazer uns espadachinhos porque não tem tanto, eu acho. Beleza, deixa eles treinando aí. E aqui estava... Não, não está com nada. Aqui está com o quê? Excesso de metal e carvão. Então usa, ué. Quem disse? Pronto. Vai usar esses negócios aí para produzir outros materiais. E crescer a cidade, né? Esse negócio aqui também. Com certeza vai faltar, viu? Com certeza vai faltar carne. Então manda uns 10 desse. Mais, sei lá, uns 9 deste. E mais uns peixes. Com certeza vai estar em falta. Ele construindo aí aos poucos. Vamos ver. Pessoalzinho da exploração. Como é que está aí embaixo? Inclusive... Lisboa. Não, que queäm. Passa. Consegui. Está praticamente lá. Está praticamente lá. Tem uma... 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 Ah, tem uma... 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 Achamos bandidos. Ah, tem uma torre, pessoal, de defesa. Vazia. A gente podia botar uns canetes... tipo uns arqueiros lá dentro, pra atirar em lá de dentro, não é? Basta ter que ir lá, agora. Beleza. Achamos aí 100 mil, ok. Pegue-se. É, ele tá crescendo, mas assim... tá vendo que as cidades do meu vizinho aqui... Praticamente lá. Vamos lá. Praticamente lá. Praticamente lá. Vamos lá. Praticamente lá. Vamos lá. Praticamente lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos fechando. Não é maluco. Uma linda maravilhosa. A sala de abertura. A sala de abertura. Não pode fazer o que eu fiz. Já fiz..... Level up? Ainda não, né? Está quase no level up. Vamos fazer aqui, ó. Vinho pra caralho. Temos que fazer este, este, este... Certo? Mais ou menos isso aí. Manda um vinho pra cima, sem medo de ser feliz. E o resto com o que sobrar. Eu queria fazer um comércio com eles, na verdade, mas já que não vai rolar, né? Pelo menos não tão fácil, então fazer o quê? Tem o carinha do comércio? Cadê o carinha do comércio? Ah, eu não ativei a rota. Eu podia aproveitar também e falar, oh, Fih, você pode passar para essas cidades próximas? Por que não? Ele vai querer dar a volta pelo mar, por falta de rota. Mas isso aí a gente resolve logo, logo. Só deixar ele terminar ali, depois a gente vê essa zoeira. Ele está levando, não. Ele está indo lá buscar coisas para depois levar. Então, ok. Clicante, você está produzindo excesso disso, né? Hum. Vou pegar esse carinha para saber exatamente o que está faltando. Carinha, cadê? Me diz aí, olha, de alicante. Honey, está bom. Peixe, peixe está faltando. Hum, sal. Sal com certeza vai estar faltando. E carne também, né? Então... Está aí. Um monte de carne também. Pronto. Já tem coisa para levar lá para materiais de construção e derivados. Tudo certo ali. Tem que... Está sobrando coisa, né? Está excessivo, tá? Então, um pouco para mandar para as novas fábricas. Isso aqui também, por que não? Dez deste. Dez deste. Certo? Dez deste. Deixe evoluindo. Quatro é muito baixo, pessoal. Muito baixo. Falando embaixo. Antes de eu ir para a guia que nem um maluco, eu vou fazer aqui o Big Office. Começar a transformar em castelos. E eu vou começar a fazer as muralhas. Pelo menos algumas aqui na minha fronteira com o meu futuro inimigo. Então, vamos... Opa! Vamos começar a fazer aqui. Isto. 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 Só para aguentar mais SIG. Isto. Isto aí também. Tudo aqui na fronteira. Lyon também, por fazer. Minha capital, na Lisboa. Meio embaçado deixar ela completamente aberta. Então... Opa aí. Está vazando, cara. Está vazando. O Picante também é uma cidade meio pequena, mas... Está meio na portuária. Pode ser que alguém venha atacar. Ou sei lá o quê. É melhor sobrar defesa do que faltar. Olha só que legal eles fazendo. Eles fazem primeiro a parizada, né? Que é uma muralhinha de madeira. Ela não, hein, não, viu? Ela ajuda pra caramba. Mas depois tem mais uma lógica de pedra que a gente vai estar querendo fazer aí também. Seguinte. Como é que está o comerciante? Está trazendo um mapa de coisas, né? E aí... Eu acho que ele vai dar aquela volta toda. Pegar o negócio pra subir e pra poder descer. Porque eu ainda não fiz a ruazinha, né? Tem que terminar o... Cadê o... Cadê o upgrade? Está aqui, ó. Está esperando... Um pouquinho de tijolo pra poder fazer essa... Ruazinha funfar. Mas um pouquinho de tijolo vai vir agora. Vai fechar isso aqui. Fazer a ruazinha. Aí eu posso até fazer uma ruazinha daqui até ali. Só pra não ficar essa palhaçada. Pega aí, Fih. Entrega lá o negócio. Ahn... Minha grana tá meio parada. Não sei se vocês perceberam, pessoal. Ela não tá subindo nem descendo. A gente tá meio que no limite. Fazer o quê? E vamos começar a mandar as trocas... Não vai ficar longo agora. O que é bom que está feito. Vamos marchar. Vamos! Vamos! A gente vai. Vamos! Boa dia. Eu vejo que você já ouviu que eu tenho uma oferta. Grande Duque! Boa dia! Grande Duque! Grande Duque vem Grandes Duquesiasis. Esses caras aqui todos que eu poderia fazer, eles são todos... Posso até fazer o Cavaleiro na região da França daqui a pouco, mas são assim. São coisas que eu não posso fazer agora. Então... Vazer a rua melhor. Transporte de população. É meio que meh. Fazer aqui o negócio de estoque. E fazer defesinha. Certo? Ahn... Estoque é legal, cara. Eu vou fazer aqui. O Warehouse inclusive já tinha, hein? Olha só. Estoque a gente pode usar, por exemplo, pra guardar coisas pra mandar lá pra baixo. Tipo Metalwares... Pra mandar o que mais lá pra baixo. Com certeza vai acabar precisando. Lá de Alicante, por exemplo. Isso... Carne... E sal. O que é isso, pessoal? É um ponto... Deixa eu ver... Será que eu faço mais alguma coisa? Faz aí metal. É um ponto onde ele vai passar, certo? E ele vai guardar as coisas. Por exemplo, é um estoque a mais das coisas que eu escolhi. Então, por exemplo, ali ele produz a carne e o sal. O que ele vai fazer? Ele vai... O trader vai entender que tem um puta estoque disponível ali. Então, ele vai começar a comprar aqui e vender carne e sal ali. E aqui vai ficar um ponto como se fosse um lugar de fábrica. Então, dá pra comprar barato carne e sal. E aí ele vai poder comprar aqui e mandar lá pra baixo pra Tandier. Entendeu? E aqui, ó... O cara tá terminando. Fazer a rolazinha. Tudo certo. Cadê o pessoal da... Vai ficar bem agora. O cara tá fazendo uma cidadezinha bem pequena aqui do lado. Eu não sei que vocês estão conscientes de seu lugar. Não se acharem em caminho dos meus planos. Hum... Vamos Nah, né? Vai ficar bem agora. Então, vamos ver se a gente pega Milau daqui a pouco. Não vai ficar longa agora. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tem que ver, se ele virar imperador... Praticamente lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Praticamente lá. Praticamente lá. Praticamente lá. Vamos lá. Praticamente lá. Mas, se você derrubar a capital do Império... Você toma o Império toda uma vez. Não vai ficar longa agora. Então, ela tem que ser muito, muito bem protegida. Então, a gente tem que ficar de olho aí. Eu não sei se ele vai virar imperador, porque a gente vai começar a demolir as coisas. Caramba, velho. Primeira vez que eu vejo um incêndio, olha só. Talvez nessa área não tenha? Talvez, hein? Talvez. Caramba. Vamos lá. Uma boa escolha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, polquete? O que é isso, polquete? Mas o carinha vai fazer aí todos os upgrades eventualmente. Outra coisa, ele está estocando ferramentas, não está não? Eu posso trazer mais coisas. Então ferramenta, dá para estocar isso, isso, isso. Depois disso, beleza. E eu vou fazer o último upgrade aí para poder estocar tudo. Então cordoba vai ser tipo um ponto comercial grande. Para praticamente tudo. Um pouco disso. Mais disso. Isso. E disso. Certo. Ali ele está terminando. E ali em cima. Nunca completou. Sempre faltou ali um pouco de coisa. De tijolo. Vamos pegar tijolo aí? Vai deixar mofando? Não tem porque deixar mofando. Inclusive pega mais uns carrinhos aí. Mas tudo bem. Não. 하고. Coimão. Você. Ex wykor. A bnô. Quemss. Não tem alerts. Echa um pouco de dizer. Do moo. Você não se perguntou. O imperador Felipe Durand vai ter uma aliança. O prefeito, 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 prefeito. Ah, ele só tem aliança com prefeitos. E você? Vá! Eu acho que não está uma das melhores, né? Tem que... sei lá... Ver se o cara vai... Faz o que tem que ser feito. Pegou os bagulho... Vai lá buscar os bagulho. O bom é que ele está enchendo aqui de vinho. Essa parte boa. Tá, Milau é nossa. Boa. Milau faz o quê? Um pouco de tudo, né? Pelo jeito. Vamos lá. Milau, velho. Espera aí que tem alguns... Eu vou deixar agendado para ele buscar. Agora, essa é uma das tecnologias que eu acabei pegando. Ele permite que... Não é que ele está fazendo sem ter que estar na cidade. O que está acontecendo, pessoal? Hum... acho que eu vou fazer mais um trabalhador Para fazer a ruazinha ali. O que está acontecendo é que... Ele está agendando. Se ele passar em uma cidade... Tem acesso ao... Não vai ter muito tempo agora. Aos bens aí que a gente está querendo pegar. Os cartas. Ele vai lá e pega automaticamente. Então, não precisa esperar ele chegar no lugar para mandar. Inclusive... Eu... Claro. 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 Não precisa passar. Não precisa passar. Buscou. Passe todos os recursos. Beleza. Olha, pegando quatro mil e pouco. Mil e seiscentos. Quatro mil e pouco. Cara, vai encher Milau, velho. Milau já está... Plum! Prosperidade máxima. Um monte de coisa. E, lógico, né? A gente irá acabar com a economia do cara ao mesmo tempo. Então... Até aí. Ok. Está lindo. Perfeito. É assim mesmo que tem que fazer. Aí o cara para ali. Ele vai pegar alguma coisa, sei lá. Se ele pegar... Vai ter que parar. Tá vendo o soldadinho querer impedir. Pronto. Milau acho que tá... Bem recursada, apesar da zoeira ali, de... De não ter... A voz. Inclusive, o pai. Ali também, porque não. O pai. Prazer sentido. A gente tem que fazer o upgrade. Ah... 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 Meu comerciante! O pai de Milau? Tenta se aproveitar aí dessa... ...dessa rua. E também traz aí os bens que a gente tá pegando lá pra baixo e tudo mais. Aqui o cara está apanhando, né? Foi muito longe. Nossa, olha que inverno da hora. Não vai ficar longe agora. Office. Faz aí um nívelzinho um pouco maior. Estão vindo alguns soldados inimigos para tentar impedir. Inclusive o inimigo vai começar agora a produzir um monte de soldado para tentar pedir o meu exército, né? De fazer o caos com ele, mas eu não estou disposto a deixar isso fácil. Vou mandar essas tropas para cá. Vou mandar as tropas também. Vou fazer Sige na cidadezinha pequena ali do lado. Começar a tomar ela. Continua pegando ali os negócios. Boa. Vamos lá. Aqui está fazendo uma ruazinha aqui no meio do território inimigo. Está certo. Está ótimo. Está lindo. Deixa Milau ali. Cadê a linha do comércio? Esse aqui que vai lá para Milau, né? Isso. Exatamente. Tá. Esse cara aqui, ele tem porto. Eu acho que eu vou transformar ele em um centro também de distribuição. Inclusive, proteção contra... Nossa, Frost. Gelo. Hum. Colos de propriedade. Tá. Treina umidades um pouco mais rápido. Por que não fazer isso em todos? Bom, não dá para fazer em todos ainda, né? Então, dá um up nisso. Um up naquilo também. Lembrando que isso aqui é a minha renda, né? O meu pão é o meu ganha-pão. E, pessoal, próximo vídeo, então, vamos continuar nossa guerra. Ih, cara, o cara está tomando pau. Passe aí. É para o Leopardo ainda. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou.